Olá galerinha, que bom ter você aqui. Hoje a historinha se chama O Bosque das Borboletas e ela começa assim. Maribel tinha uma grande coleção de borboletas. Um dia passeando pelo bosque viu uma linda borboleta pousada sobre uma garrafinha no meio da lagoa. A menina subiu lentamente pelo tronco de uma árvore e quando estava a ponto de capturar a borboleta, sua imagem se refletiu na água e o lindo animal saiu voando. Enquanto olhava ao redor com a esperança de encontrar outra borboleta para sua coleção, Maribel avistou sobre o tronco caído de uma árvore outra linda borboleta que brincava com sua imagem na água. Mas quando foi apanhá-la, foi impedida por uma minhoca pendurada na rede. Depois de tirar a minhoca da rede, Maribel voltou a segurá-la e quando já estava a ponto de lançá-la em direção à borboleta, um zangão se jogou sobre ela e a rainha das borboletas levantou o voo. Para piorar a situação, um exército de abelhas e zangões começou a perseguir Maribel, que correndo apavorada, entrou em sua casa e libertou as borboletas que estavam presas. Desde aquele dia, a menina nunca mais voltou a caçar uma única borboleta. Vocês viram que historinha legal? A Maribel descobriu que a borboleta é linda e deve ficar solta na natureza. Essa foi a historinha. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Bye, bye!